Na medida em que a matéria não foi distribuída, na medida que nós não tivemos a oportunidade de ler os autos, vamos assistir? Ou estão acovardados? Quem não deve não teme! Vamos ver ele repetir mais uma vez os crimes que cometeu e não vir aqui pintar de lobo e pele de cordeiro, emocionado, chorando, como se nós não soubéssemos com quem nós estamos lidando. Presidente, covarde mais uma vez, tenta sensibilizar essa casa e o Brasil, mas nós sabemos que quem faz apologia de ditador, de ditador, com deprego em flagrante, age de forma covarde. É uma questão de ódio, V. Exª. Presidente, presidente, nós temos um procedimento. Um minuto só, deputado Hugo.